Olá meus amores, sejam todos bem-vindos aqui a mais esse vídeo de canal. O vídeo hoje é na parte da tarde, né? Olha só, mostra pra vocês aí como é que está a feira, olha só aí. Pra cá, tem muita gente ainda que não chegou, né? Tá montando ainda. Olha só, cresceu do lado, né? É uma quadra, né? A feira é uma rua de uma quadra. Olha só como é que tá aqui. O pessoal aí já movimentando, né? Vou mostrar pra vocês aqui como é que está a minha barraca, olha. Começar por aqui, os porta-papel higiênico. Muita gente olha, olha, né? Gosta, mas ainda ninguém levou, né? Aqui o joguinho de coruja, que também chama bastante a atenção. Aqui está a minha arara com tapete, jogos de banheiro, né? Capinhas de galão de água. Então tá assim a minha arara nos tapetes, né? Então aqui temos, ó, algum... Temos também a capinha do liquidificador, tem um centrinho de mesa, tá? Então tá assim. Aqui o nosso tapete rosa. Aqui tem uma bolsinha, ó, duas bolsas apenas. Temos aqui esse tapete rosa que é de uma cliente, mas ela não foi buscar, então eu coloquei pra venda. Os paninhos de prato que eu fiz aí, ó, vocês viram na última confecção lá no cantinho da Márcia. O tapetão pra rifa, gente, ainda tá disponível, tá? Somente hoje, dia 30 do 6, tá? Se você quiser estar participando ainda dá tempo. E a noite vai ser feito o sorteio, tá bom? Então, se você quiser participar, já tem que participar. 35. Aqui temos também somente dois puxa-saco, né? Disponível. O nosso tapetão colorido. Aí o de baixo é mais pra colocar as coisinhas porta-treco, né? Escova, sabonete, xuxi. Eu brinco que ele parece um algodão doce. Esses estão de 30. Então tá assim, ó. Aqui temos paninho de prato. Temos aqui também, olha só, as passadeiras, né? Olha só aí a amarela que eu concluí pra completar o jogo. Olha só a minha passadeira. Aqui na frente tem as passadeiras. Temos aqui também os paninhos de prato. Olha só como é que tá os paninhos de prato. Esses aqui já fiz as aplicações, né? Eu fiz esse amarelinho. Fiz também esse lilás e esse laranja, né? Então temos três aí com aplicações. Naqueles outros lá também vou colocar a aplicação neles. Aqui o meu joguinho azul. Também tem muita gente que se encanta por ele. Esse aqui é o novo, né? Que é o CAC com o Amazônia. Tá aí disponível, né? E aqui agora eu vou mostrar pra vocês aí como é que tá na mesinha. Olha só. Olha só como é que tá, né? Temos caquinhas de botão de fogão. Um porta pano de prato. Temos também aqui uns kits do plá, né? Puxador de geladeira só estou tendo um somente, né? Somente um mesmo. Temos kits em lilás. Aqui na aralinha temos os adesivos. O porta fósforo, né? Chaveirinho. Só temos esses três aqui no momento. Tá? Só temos esses três aqui. Ops, caiu aqui o meu chaveirinho. Tá ali aqui de volta, né? E aí nós temos aqui também três parezinhos brinco, né? Então tá assim, ó. A nossa arara, né? Bem belíssima mesmo. Bem belíssima a nossa loja. Bom, meus amores. Retornando aqui, né? Pra falar pra vocês aí como é que foi o dia de feira, né? É mais um dia de feira aqui na minha cidade mesmo, né? Que é pertinho. Acho que se der um quilômetro, acho que não dá um quilômetro, né? Bem diferente aí das outras duas que eu faço, que é na capital, né? Que dá pra mais de 25 quilômetros as outras que eu vou. Então a daqui é bem pertinho mesmo, né? E a daqui é na parte da tarde, né? Ela não é na parte da manhã igual as outras duas, né? Ela começa mais ou menos às três horas. E aí vai até umas nove horas, nove e pouquinho, tá? Então fui pra feira ontem, né? Aqui é um novo dia. Porque como a feira é à noite, né? Então eu tô gravando o vídeo no dia seguinte, tá? E pra falar pra vocês como é que foi o dia de ontem, né? Como é que foi a feira. Tinha até bastante movimento de pessoas, né? Mas elas estavam praticamente mesmo somente comprando o necessário. Como era dia de... É final de mês, né? Era dia 28... 28 ou 29? 29, né? É 29, hoje é 30. Eu tô confundindo. Então tava bem fraquinho, né? Até uma cliente passou lá, ela se interessou num pano de prato que eu tenho grande lá. Que eu passei o biquinho, tava até guardado e eu mostrei pra ela, né? Ela até se interessou, mas como ela falou, né? A gente trabalha pela prefeitura, então amanhã provavelmente sai dinheiro, né? Aí ela disse que na próxima quinta ela iria lá pra poder ficar com o pano de prato, né? Porque não tinha saído dinheiro ainda. Então, muitas clientes passaram, olharam, perguntaram o preço, mas boa parte tava sem dinheiro, né? Tava ir somente com o dinheiro necessário pras compras mesmo de verdura, legumes, essas coisas assim, né? Então, foi bem fraquinho ontem. Pra dizer que eu não vendi nada no dia de ontem, eu vendi duas cartelinhas de adesivos a 5 reais e vendi também um chaveirinho, tá? Então, essa aí foi a minha venda do crochê de ontem, né? Eu falo assim, os adesivos como crochê, porque é uma coisinha que eu agrego lá, né? Porque tem boa saída, então eu agrego lá junto com os meus crochês, né? Então, essa foi a venda de ontem, apenas aí 10 reais, né? Mas graças a Deus por isso, a gente foi, mostrou os trabalhos, já tenho promessas aí de compras pra outros dias, né? Pessoas que olharam, né? Então, é assim mesmo. Tem dias aí que a gente não vende nada, né? E tem dias que a gente vende muito bem, tá? Então, como diz aí a Anny, né? A Anny Artes, valeu a experiência, né? A feira da experiência, tá? Então, gratidão a todos vocês aí que sempre me acompanham nos vídeos. Beijos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.